Como você viu no jornal Cidade nos últimos dias, dois nomes já foram confirmados como candidatos à Prefeitura de Varginha. Além deles, quase duas centenas de pessoas vão concorrer às 15 vagas de vereadores. Todas essas candidaturas foram oficializadas nas convenções realizadas pelos partidos. Mas você sabe como elas funcionam? O repórter Euclides Oliva conversou com o especialista para explicar pra gente. A convenção partidária é o primeiro teste de fogo para um candidato a prefeito. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o doutor Zionel Santana, doutor em filosofia e também cientista social. O que é a convenção, doutor? A convenção primeiro é regulamentada pela lei 9.504 de 97, que coloca quais são os parâmetros que os partidos precisam fazer para poder apresentar seus candidatos. Primeiro, a questão legal, se há todo esse acompanhamento e depois para a população. Então, a primeira coisa que os partidos fazem ao apresentar é exatamente aproximar de outros partidos. Se há interesse formar uma coligação e essa coligação é reestruturada dentro desta lei já citada, mostrando como vai ser essa coligação, quais são os candidatos que vão ser apresentados, quais são os partidos que vão ser apresentados, quais são as legendas que vão ser apresentadas. Depois disso é, então, elaboração. Quando a coligação é pronta, precisa eleger um presidente da coligação, que é diferente do presidente dos partidos, são diversos partidos que estão se unindo. Depois precisa eleger os delegados que vão representar na esfera estadual e federal e municipal essas coligações. A partir daí, então, começa a correr o tempo. Nós estamos nesse período que começou dia 25 de julho e termina 5 de agosto, que esses partidos que formaram por interesse essa coligação de candidatos que eles querem apresentar para a comunidade, para os cargos eletivos, precisam agora uma série de documentos. Não vou citar aqui todos os documentos que precisa, mas o primeiro que é exigido é o domicílio eleitoral. Que esse candidato precisa ter o domicílio eleitoral, que ele tenha no mínimo de filiação de seis meses a um ano. E depois ainda tem a questão, se esse partido que fizer a coligação, se existem multas em relação a eleitoral, algum impedimento passado eleitoral. E questão também da ficha limpa, ele precisa apresentar se existe alguma questão de impedimento do lançamento dessa candidatura ou dessa chapa que vai concorrer esse cargo eletivo. Inclusive até a foto do candidato dentro das especificações exigidas na lei, até o dia 5 tem que ser apresentado. E quando o senhor menciona o termo coligação, ele funcionaria como uma parceria, não é isso? São partidos diversos que têm interesses, exatamente afinidade de ideologias ou de projetos. Inclusive nesse período também eles discutem qual é o projeto que eles querem apresentar para a comunidade em relação a aquele cargo eletivo e as afinidades. Não há uma obrigatoriedade dessa formação de uma coligação. Mas isso é em função de você possa ganhar força no sentido do eleitorado, de agradar e atrazer exatamente a maior possibilidade de concorrência para esses cargos eletivos. Enquanto se pensa em eleição, a convenção partidária é o ponto inicial? É o primeiro momento, porque é o momento onde os partidos estão se aproximando. Então você tem partidos de maior representação e partidos de menor representação. Mas a união desses partidos abre uma possibilidade, até inclusive de tempo, em propagandas, que em função dessa coligação, de aumentar o seu tempo para poder expor com mais profundidade e com mais propriedade a proposta de governo específico para cada instância. Reforçando que sexta-feira, 5 de agosto, é o último dia para os partidos realizarem as convenções em todo o Brasil. Eles têm até o dia 15 de agosto para solicitar o registro dos candidatos aprovados nelas.